Música Ele até parecia autoridade, mas não era. Enganou profissionais de várias UPAs, unidades de pronto atendimento 24 horas. A polícia conseguiu identificar esse homem, um sujeito que se passava por subsecretário de saúde do Estado. A denúncia da ação desse criminoso partiu da própria Secretaria de Saúde. Veja essa reportagem com a Vivian Casanova. Neste vídeo, Alessandro Alves de Souza aparece ao lado da equipe médica da UPA da Tijuca, elogiando o trabalho e a dedicação de todos. Estamos aqui parabenizando o excelente trabalho feito por essa equipe, por excelente atendimento aos pacientes. As câmeras de segurança mostram Alessandro chegando de carro à unidade. Eram 15 para as 8 da noite. Uma outra câmera interna registra a entrada dele de camisa branca, passando pela sala de espera. Em seguida, Alessandro aparece no alto do vídeo, circulando muito à vontade pelos corredores da UPA. Mais tarde, ele entra em uma sala reservada aos funcionários, que parecem prestar contas ao falso subsecretário. Cerca de uma hora depois de chegar, Alessandro deixa a unidade. Segundo a polícia, Alessandro se apresentava como subsecretário de saúde do Estado e visitava unidades de pronto atendimento e hospitais com a desculpa de vistoriar esses locais. Ele ganhava a confiança dos funcionários e se aproveitava da situação para furtar receituários médicos. A denúncia chegou à polícia civil há cerca de dois meses. As investigações mostraram que o falso subsecretário usava as receitas médicas para comprar medicamentos controlados e dar golpes. Ele aproveitava essa confiança obtida, conseguia entrar em algumas áreas de acesso restrito e pegava, acabava subtraindo talonários receituários de medicamentos controlados. Ele utilizava esses medicamentos estalionários dos hospitais para comprar, para adquirir remédios de uso controlado e para praticar também outros golpes contra o patrimônio. Ele utilizava remédios ansiolíticos ou hipnóticos, a pessoa desmaiava e aproveitando essa situação de vulnerabilidade, ele subtraía os bens dessas pessoas. Nesta quinta-feira, os agentes realizaram uma operação para cumprir um mandado de busca e apreensão contra Alessandro. Conseguimos apreender receituários médicos, receituários de medicamentos de uso controlado, carimbo, matrícula inexistente, apreendemos computadores e celulares justamente para finalizar essa investigação com esse material probatório. A polícia já pediu a prisão do falso subsecretário que vai responder pelos crimes de roubo, falsidade ideológica e tráfico de drogas.